O homicídio e a tentativa de assassinato que aconteceram na madrugada desta quarta-feira em Alpercata, em menos de 24 horas, tiveram sequência com consequências terríveis. O rapaz de 19 anos, encontrado morto no bairro Máforo, na cidade de Engenheiro Caldas, segundo a Polícia Militar, é suspeito de participação nos crimes de Alpercata. A vítima foi identificada no início da tarde de hoje e o Miguel Brás volta a conversar comigo ao vivo sobre esses dois casos, o Miguel de Alpercata e também de Engenheiro Caldas. Pois é, Saulo, de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Rick Basílio Moreira, de 19 anos. Como dito, foi morto ontem à noite em Engenheiro Caldas. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e constatou três perfurações de balas na cabeça da vítima. No local do crime, além do aparelho celular, a polícia apreendeu também uma bucha de maconha e um projétil aparentando ser de calibre .38. Ainda de acordo com o APM, Rick Basílio é suspeito de ter participação no homicídio na madrugada dessa quarta-feira na cidade de Alpercata. Até o momento, a Polícia Militar trabalha para identificar os outros suspeitos deste crime na cidade de Alpercata. A princípio, a motivação seria a rivalidade entre gangues por disputa de tráfico de drogas, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações.